O Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu o 12 de dezembro como data para dar opinião sobre a queixa do ativista Mike Schramms contra o Facebook, por alegado abuso na transferência de dados dos cidadãos europeus para os Estados Unidos. A decisão afetará a forma como centenas de milhares de empresas em todo o mundo lidam com os dados privados, tais como pagamentos com cartões de crédito ou histórico de compras na internet. Um precedente importante, diz Estelmas. O processo é sobre o Facebook, mas terá uma implicação ampla. Vai permitir aferir qual o nível de tolerância do tribunal sobre a violação de direitos dos cidadãos no caso da privacidade e quais são as ameaças que existem a esse nível na economia digital. Quando disputou o caso, o ativista Mike Schramms falou de abusos dos serviços secretos norte-americanos e de empresas de consultoria política. Apresentou a queixa em 2013 num tribunal da Irlanda, país onde fica a sede europeia do Facebook. A Comissária Europeia para a Justiça disse no Twitter que defende um equilíbrio entre os benefícios económicos e a liberdade dos cidadãos. Mas a União Europeia e os Estados Unidos têm diferentes padrões. O problema tem a ver com diferentes níveis de proteção. Na Europa aplicamos regras claras, mas quando os dados são transferidos para os Estados Unidos, deixamos de ter o direito de remediar qualquer violação desses direitos. O caso chegou agora à mais alta instância judicial da União Europeia e inquieta muitas empresas. As transferências de dados privados dos cidadãos valem milhares de milhões de euros para entidades tais como bancos ou fabricantes de tecnologia.